Se é pra falar de amor, eu sou mesmo assim Descomplicado, um completo exagerado Do início até o fim Se é pra falar de amor, não tenho preconceito Apaixonado, sem limite, alucinado, eu sou desse jeito Tudo isso faço pra te ver sorrir Na hora do prazer, só você me faz feliz Você é uma deusa de mulher Em nome do amor, eu faço o que você quiser Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu rasgo o meu peito, eu faço do seu jeito Só pra te ver pedindo bis Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu saio do limite, amor, acredite Só pra te fazer feliz Se é pra falar de amor Você é uma deusa de mulher Em nome do amor, eu faço o que você quiser Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu rasgo o meu peito, eu faço do seu jeito Só pra te ver pedindo bis Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu saio do limite, amor, acredite Só pra te fazer feliz Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu rasgo o meu peito, eu faço do seu jeito Só pra te ver pedindo bis Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu saio do limite, amor, acredite Só pra te fazer feliz Se é pra falar de amor Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu faço do limite, amor, acredite Eu falo um bom caro Eu faço do limite, amor, acredito Eu faço do limite, amor, acredite Se é pra chor descriver ia